E agora você fica bem informado sobre tudo o que de melhor acontece na nossa igreja nas redes sociais. Confira agora! Você que é músico ou compositor, fique atento a esta notícia. É que a CNBB lançou no mês de março o edital do concurso do Hino da Campanha da Fraternidade. E para você ter acesso a mais informações, a dica é acessar o site cnbb.org.br. Ao entrar na página, você pode acessar o link imprensa, logo depois clicar no link de notícias e acessar a matéria para ficar por dentro de mais detalhes. Nesta matéria, você tem acesso ao edital do concurso, como você encontra aí aparecendo na sua tela. E aí, então, você entende melhor sobre todo o processo de seleção. Lembrando que as composições, elas devem ser entregues, devem ser enviadas até o dia 29 de abril. E o bom de abrir essa matéria, de fazer a leitura dessas informações, é que, é claro, a gente já sabe, já tem noção do tema e do lema da Campanha da Fraternidade de 2017. Fica a dica para você entrar no site e também ficar por dentro desta novidade. A gente se encontra na sexta-feira, no próximo Conectados na Rede. Até lá! Tchau! 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 Tchau!